A B3 está lançando novos produtos, entre eles o mini contrato de opções de dólar, que você vai conhecer agora. Eu estou aqui com o Alessandro Cabral, que é professor da B3. Explica para a gente, de modo geral, o que é esse contrato? O mini contrato de opção de dólar, na verdade, ele já tem um pai anterior. O que é o pai anterior? Tem um contrato hoje na Bolsa que o investidor especula na cotação do dólar para todo o dia primeiro de cada mês. Então, ele é conhecido como opção de dólar normal. Só que o que acontece com ele? Todo e qualquer custo operacional que eu tenha, eu vou multiplicar por 50. Vamos dar um exemplo prático. Você comprou 100 quantidade desse contrato a R$1. Então, o seu custo vai ser 100 vezes 1, R$100 vezes 50. Então, você vai gastar R$5.000 para poder ter essa opção de dólar que já está em vigor. O que é o novo contrato? Também é vencimento mensal. O objetivo é descobrir o dólar todo, dia primeiro de cada mês. Só que eu vou multiplicar por 10. Então, em vez de o custo ficar em R$5.000, ele vai ficar em apenas R$1.000. E uma segunda vantagem. No contrato que nós temos atualmente, o mercado negocia múltiplos de 100 quantidades. No novo, vai ser múltiplo de uma quantidade. Então, eu vou poder comprar uma quantidade a R$1.000 vezes 10, eu vou gastar R$10 para ter uma opção que na outra, no mínimo, R$5.000. Considerando como exemplo o real de prêmio. Então, essa seria a grande vantagem na comparação com o outro? Isso, ele vai ficar o tamanho menor de contrato. Então, você vai conseguir atrair mais públicos que no outro. Geralmente, a pessoa física não opera tanto devido ao volume financeiro da operação. Então, esse é para um público maior? Sim. O que nós já temos hoje, devido ao valor ser muito caro para operar, geralmente está em tesouraria de banco, em fundo, que custaria R$5.000, R$6.000, R$7.000. O novo contrato, eu vou poder aplicar a partir de R$10, R$15, R$20. Então, com certeza, a pessoa física vai vir para esse contrato. E esse tem dois prazos diferentes, né? É, o que a Bolsa está lançando a partir de 10 de dezembro? Um com vencimento mensal e um com vencimento semanal, com vencimento toda segunda-feira. Então, você também vai fazer mini contrato de dólar, o mini contrato das opções. Então, todo e qualquer resultado, multiplica por 10. Só que, em vez de vencer todo dia primeiro de cada mês, ele vai vencer em toda segunda-feira. Então, você pode ter opções que durem 3, 4 dias, em vez de durar 30. Ok, obrigada, viu, Cabral? Olha, então, se você ainda ficou com alguma dúvida, aqui na descrição eu vou deixar um link, onde você vai encontrar mais informações sobre essas novidades aqui da Bolsa. Aproveita, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Até uma próxima.